Vem pra cá O teu coração Deixar derramar Os teus sentimentos E se o amor te tocar E quiser te envolver Não deixe nada ficar Entre ele e você Vem brilhar Sorrir e chorar Dançar e cantar Osanas e glórias Revelar tua vocação Chega pra cá Não fique de fora Deixe essa nova paixão Te tomar, te batir Deixe explodir a emoção E a alegria fluir Você é livre Não há razão pra perder Nós somos livres Por uma eterna aliança E a esperança e amor Somos a luz do mundo E só Jesus Cristo é o Senhor Vem brilhar Vem brilhar Vem brilhar Sorrir e chorar Dançar e cantar Osanas e cantar Osanas e cantar Osanas e glórias Revelar tua vocação Chega pra cá Chega pra cá Chega pra cá Não fique de fora Deixe essa nova paixão De tomar, te tomar, te invadir Deixe explodir a emoção E a alegria E a alegria fluir Você é livre Você é livre Não há razão pra ser meu Nós somos livres Por uma eterna aliança Aliança de amor Somos a luz do mundo E só Jesus Cristo é o Senhor E só Jesus Cristo é o Senhor E só Jesus Cristo é o Senhor